Olá, segundo ano, como estão? Levanta aí a mão para prover quem está preparado para mais um momento aí de muita aprendizagem. Bom, hoje a nossa aula, olha lá, é de ciências humanas e o nosso tema, ó, pecuária, tá? Então, nós estávamos estudando aí, né? Estamos estudando as atividades econômicas, certo? Do campo, tá? E nós descobrimos que o campo tem três atividades econômicas principais aí, certo? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. E agora nós vamos estudar essas atividades aí separadamente, tá? Então, olha lá, uma dessas atividades econômicas que nós já vimos é a pecuária, certo? Então, vamos lá? Bom, a Pró trouxe aqui para vocês, olha lá, falando um pouco sobre o surgimento aí da fundação, né? Como foi que surgiu a cidade de Feira de Santana? E que a fundação de Feira de Santana, ela está intimamente ligada a essa atividade econômica que é a pecuária, tá? Além disso, a pecuária é uma atividade econômica muito importante aqui para a cidade de Feira de Santana e região, inclusive cidades vizinhas, tá? Porque, Pró, vamos lá? A gente vai descobrir aqui agora no decorrer da aula, certo? Olha lá. A criação de gado foi um fato marcante na história do surgimento de Feira de Santana, tá? Várias pessoas vinham para a região comprar e negociar animais e participar da feira semanal que foi instalada. A terra era fértil para a criação de gado. Então, havia a criação de gado, né? Aqui, porque Feira de Santana sempre foi um local que favoreceu. Isso foi na época que a cidade ainda estava se formando, quando ainda tinha ali a feira, né? Onde só era a feira, onde as pessoas que passavam, né? Principalmente para negociar gado, paravam para descansar ali na fazenda, né? Que a Pró já contou essa história para vocês. Então, o que era que acontecia, né? Como aqui sempre teve essa questão de ser um local fértil para criar gado, as pessoas acabaram também vindo negociar o gado aqui, certo? Comprar e vender gado aqui. A partir disso, foi que começou também surgir a cidade de Feira de Santana, tá bom? Mas, a Pró está aqui falando de pecuária. E vocês, meus alunos aí do segundo ano, vocês sabem o que é a pecuária? Levanta aí a mão para prover quem sabe o que é pecuária. Isso, então, olha lá. Pecuária é a atividade econômica que envolve a criação e comercialização de animais como bois, ovelhas, carneiros, bodes, cabras, galinhas, porcos e outros, tá bom? Então, por exemplo, nós temos, né, muito forte aí a presença da criação e comercialização desses animais aqui em Feira de Santana, tá? Bom, essas pessoas que trabalham com a pecuária, elas podem ser, né, grandes, ter grandes fazendas aí, ou pode ser também pessoas que não têm fazendas muito grandes, mas que têm aí a criação de animais, tá? Então, todo mundo, né, que cria e comercializa esses animais aí trabalha com a pecuária, tá bom? Esse ramo produz matérias-primas como carne, leite, couro, que abastecem as indústrias. Então, observem que as grandes indústrias dependem aí da pecuária para funcionar, tá? Porque, pró, imagine aí uma indústria de iogurte. O que é que ela precisa? Qual é a principal matéria-prima do iogurte segundo ano? Quem sabe o iogurte é feito de quê? Muito bem, o iogurte, ele é feito de leite. E de onde vem o leite? O leite vai vir lá da região, né, rural, da vaca, certo? Que as pessoas, né, que trabalham com pecuária vão retirar esse leite e vão vender para essas indústrias. Se não houvesse a pecuária, será que era possível a indústria produzir leite? Ia ser bem mais difícil, né? Talvez eles tivessem que pensar aí em alguma coisa para substituir, né? Mas seria muito mais difícil, certo? Olha lá, pró, e quem trabalha com a pecuária é o quê? Quem cria e comercializa esses animais é o quê, pró? É o pecuarista. Então, a pessoa que trabalha aí com essa prática da pecuária é chamada de pecuarista, certo? Ó, outra pessoa aí que também trabalha com a pecuária são os vaqueiros, tá? Essa figura é muito importante na história da nossa cidade. Lembrar sempre disso, tá? Segundo ano, é... Que os vaqueiros, né, eles são muito importantes, é muito comum, né? Inclusive, a gente tem festa no distrito, né? A Pró já falou sobre isso na aula de festas tradicionais de Feira de Santana, que a gente tem aí a festa, né, do vaqueiro no distrito de Jaguara, tá? Cadê meus alunos aí do distrito de Jaguara? Comenta aqui embaixo para a Pró ver, tá bom? E aí o vaqueiro, ele também tá aí bem ligado, essa figura do vaqueiro, tá ligada também aí à criação da cidade de Feira de Santana, tá? Então, é uma figura, o vaqueiro é uma figura que... Ela é muito importante, faz parte da nossa cultura aqui da cidade de Feira. Eles criam bois seguindo os padrões dos cowboys americanos, tá? Então, eles criam como os cowboys americanos criam lá nos Estados Unidos. E são chamados, olha lá, de cowboys brasileiros, tá bom? E sua principal característica é o uso de roupas de couro, tá? Diferente, por exemplo, desse pecuarista dessa foto, tá? Que tá aqui com outro traje, ele tá ali, ó, de calça jeans, tá? Mas ele também poderia tá aí com a calça de um outro material, tá bom? Ele poderia tá com outra camisa, certo? Mas diferente desse que usa a roupa toda de couro, certo? Olha lá, uma outra figura importante na pecuária são os boiadeiros, tá? Quem são os boiadeiros? Aquela pessoa que tem a responsabilidade de transportar, guiar as boiadas, tá? Então, geralmente, eles podem ser funcionários de uma fazenda, que eles trabalham de uma propriedade rural. Muitas vezes é até o próprio dono. Quando é uma propriedade rural pequena, onde o dono não possui funcionários, é ele mesmo que guia, tá? Ele também recebe esse nome de boiadeiro, mas o boiadeiro é aquela pessoa que tem como função guiar as boiadas. Observe na imagem, ó, o boiadeiro aqui na frente, montado aí no cavalo, e a boiada atrás, seguindo ele, tá? Aí você pode falar mais pró, mas é muito boi, e esses bois não fogem, não? Agora que vem aí a mágica, olha lá. Geralmente, ó, os boiadeiros utilizam o cavalo e o berrante para ajudar na condução dos animais, tá? O berrante é esse instrumento que ele tem na mão, tá? Esse instrumento, o berrante, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu vou explicar direitinho, tá? Mas ele emite um som, tá? Que quando a boiada escuta, ele segue esse som. Então, ele vai, ó, emitindo esse som aqui através do berrante e a boiada sempre vem atrás, tá bom? Então, é assim que ele consegue, né? O boiadeiro consegue guiar a boiada, tá? Pró, e falando aí em pecuária, por que é importante a gente falar dela, Pró? Por que é tão importante falar aí da pecuária? Então, ó, a pecuária, ela é importante na produção de matéria-prima para abastecer as agroindústrias, a indústria de couro, os laticínios e os frigoríficos, certo? Então, é como a Pró disse lá no iniciozinho, né, da aula. Sem a agricultura, por exemplo, ficaria mais difícil a indústria produzir o iogurte, produzir o queijo, e aqui a gente já estende até para outras coisas, couro, o próprio sapato, certo? Roupa de couro, bolsa, tá? Há laticínios aí, que é a indústria, que a gente já viu que é dos derivados do leite, né? As agroindústrias, que são aquelas que produzem também alguns materiais que envolvem aí tanto matéria-prima da agricultura como da pecuária, e também os frigoríficos, que são as indústrias aí de corte de carne, tá? O frigorífico está ligado aí ao corte de carne, certo? Inclusive, sem a pecuária, ficaria difícil até para a gente se alimentar do básico, da carne, tá? Do frango, da carne de boi, certo? Da carne de porco, do carneiro, tá bom? Porque é através da criação e comercialização desse animal que a carne vai chegar até a prateleira ali, as geladeiras do supermercado, certo? A pecuária é uma importante fonte de renda e um mercado essencial para a economia do país. Então, ó, além de ser uma importante fonte de renda, principalmente para as pessoas que trabalham, né, com a pecuária, ela também é muito importante na economia do país, tá bom? Bom, mas a pecuária, ela também pode causar alguns danos ao meio ambiente, tá? Aí você fala, pró, mas se ela é importante e ela vai causar danos ao meio ambiente, e aí, pró, o que é que vai fazer? A gente vai deixar, então, de comer para não ficar aí causando danos ao meio ambiente? E agora, a pecuária aí é a grande vilã? Não, não é assim que funciona, tá? Tudo, ó, o segundo ano precisa passar por um planejamento. Se a pecuária for aí executada de qualquer maneira, sem planejamento, sem cuidado, ela pode, sim, causar danos, tá? Ao meio ambiente, como, por exemplo, ó, incêndios, desmatamento, poluição e extinção de espécies. Como pró, por exemplo, é muito comum, né? A gente vê falar, assim, que uma pessoa que está criando ali uma boiada, ela tirou toda a cobertura vegetal de um certo local para que ficasse ali para os bois poderem passar, tá? Ou, então, ela, quando fala aqui de incêndio também, né? A gente falou de desmatamento e incêndio. Fala assim, quando botou fogo, né? Em uma certa área verde para fazer pasto, tá? E aí, o que aconteceu? O fogo se alastra. Muitas vezes, ela quer botar fogo em uma área pequena, só aquela área mesmo onde o boi vai ficar, mas por uma falta de planejamento, o fogo acaba se alastrando e atinge aí áreas enormes. Isso é muito comum de acontecer. Então, precisa ter um certo cuidado com isso. E com isso também provoca a poluição, porque esses incêndios mesmo, né? A fumaça que vai lá para a atmosfera provoca aí a poluição do ar, a própria poluição também visual e a extinção de espécies, porque esse fogo também, quando se alastra, por exemplo, olha só, vamos ver aqui nessa área, aqui, ó, tem uma mata. Então, ó, pode o fogo se alastrar e se tiver espécies aqui, ó, de animais, né? De diversos tipos de animais, de aves, de répteis, tá? E esses animais não conseguirem sair, eles acabam ficando presos aí dentro do incêndio, tá? E, inclusive, existem áreas que têm animais que já estão ameaçados de extinção. Existem áreas que são áreas de proteção ambiental, tá? Então, precisa ter realmente esse cuidado. Então, relembrando, claro que nós precisamos da pecuária, ela é muito importante, mas ela precisa ser planejada, não pode ser aí praticada de qualquer maneira para também não causar consequências ao meio ambiente, tá bom? Então, ó, eu trouxe agora, ó, uma matéria de 2019, tá? Que fala aí que a chuva faz aumentar a oferta de bovinos no campo do gado, tá bom? Pró, por que será que a chuva faz essa oferta de gado aumentar? Do mesmo jeito, segundo ano, que no período da seca, ó, quem é meu aluno aí, principalmente, meus alunos aí que moram no distrito, ou meus alunos que até moram aqui, mas tem parentes aí no distrito, na zona rural que viajam, às vezes o parente tem aí gado, coloca aqui nos comentários também, quando a gente está no período de seca, tá, segundo ano, o que é que acontece? A tendência é ter pouca água e aí fica, muitas vezes, o pequeno pecuarista, principalmente quando é um pecuarista, assim, que tem uma propriedade muito pequena mesmo, está ali numa região que é muito seca, tá, e aí não tem água para dar ao gado, certo? Aqui está representando também o boi, né, está falando do campo do gado, mas poderia ser um outro animal, tá? E aí o que acontece? Sem água o animal morre, não sobrevive, certo? Então é por isso que durante a seca muitos animais morrem, tá bom? Já o contrário, quando tem aí a época da chuva, que enche aí, né, as represas, certo? Que enche aí os rios, que já tem aí uma fonte, né, para que esses animais possam beber água, o que é que vai acontecer? A tendência é que esses animais se querem mais fortes e sobrevivam, tá bom? É por isso que aqui, na época da chuva, tinha muito gado, tá? Ah, eles não estavam passando sede, eles não morreram, então tinha muito gado, entenderam? Pró, e lá na matéria, falou aí sobre esse lugar chamado Campo do Gado. Pró, o que é o Campo do Gado? E isso aqui é importante, o segundo ano saber, porque faz parte aí também da cultura de Feira de Santana. Olha lá, o Campo do Gado fica ali localizado no bairro São João, tá? É uma feira onde se negociam gados, tá? É por isso que é chamado de Campo do Gado, é uma feira que as pessoas vão negociar gados. É um local importante para a economia de Feira de Santana. Vários pecuaristas de outras cidades também vêm comprar e vender gado aqui no Campo do Gado, tá? Então, o Campo do Gado é uma feira onde só se vende aí gado, tá bom? E aí ela é muito importante para a economia da cidade, até porque várias pessoas vão comprar e vender gado aqui, tá? Então, essa é uma fotografia da entrada aí do Campo do Gado. E aqui a gente tem também uma fotografia, ó, por dentro, ó. Olha lá como é por dentro. E lembram que a Pró disse que ia falar, né? Lá atrás, quando nós falamos do boiadeiro, lembram que a Pró disse que ia falar aí sobre o berrante? Então, pronto, olha lá, o berrante é o símbolo da pecuária no Brasil, tá? Então, olha lá a imagem da menina aí com berrante, tocando berrante, tá bom? Porque, Pró, os berrantes surgiram há muitos anos e eles são feitos aí do chifre dos próprios bois, tá? Claro que existem aí várias raças de boi e aí tem a raça específica, né? Que você... que eles tiram o chifre, né? Quando vai vender esse boi aí para a indústria, tira o chifre e faz o berrante, tá bom? A sua função é ajudar o boiadeiro a agrupar o rebanho. E ele emite sons diferentes para guiar o boi, tá? Então, a Pró pesquisou e viu que tem som, né? Tem som que sai do berrante que é para o boi andar, tem som que sai que é para o boi parar, enfim, existem aí vários tipos de sons que saem do berrante. Mas a função desse instrumento é justamente guiar, tá bom? ajudar o boiadeiro a guiar o seu rebanho e a sua boiada, tá certo? É um instrumento também de sopro. Observem, né? Que para tocar, a menina colocou ali na boca e precisa soprar, tá bom? É um instrumento de sopro, certo? Agora, olha lá, a Pró trouxe aqui, ó, um pouquinho, falando um pouquinho sobre a Expofeira, tá? Bom, quem aqui já foi na Expofeira? Levanta a mão aí para a Pró ver. Ah, muito bem. Eu também já fui. A gente ficou com saudade da Expofeira, não foi? Esses anos por conta da pandemia. Mas, né, vamos torcer para que essa pandemia passe rapidinho e a gente volte a ter aí a Expofeira, né? Enfim, a Expofeira é uma feira, né, que faz parte também da tradição ferense, tá? É uma feira anual, ela é tradicional em Feira de Santana e lá tem a exposição e comercialização de vários animais, como gados, ovelhas, carneiros, etc. E também vende produtos agrícolas regionais, tá? Então, quem vai ali para a Expofeira, né, tem pessoas que vão ali só visitar, tá? Eu mesma fui visitar. Há pessoas que vão ali para negociar mesmo os animais, tá bom? E também pessoas que vão ali para comprar e vender produtos agrícolas regionais. Então, por exemplo, o agricultor que plantou milho e aí faz bolo, faz canjica e vende lá, tá? Ou faz queijo e vai vender lá. Então, tem aí os produtos agrícolas regionais também, certo? Observe que na imagem também tem crianças, ó, que foram, ó, visitar aí a Expofeira, tá? Na Expofeira, também há leilão de animais e apresentações de artistas famosos. Então, é uma festa, né? E tem também o leilão de animais, tá? O leilão que funciona daquela maneira, né? Tem um lance inicial, por exemplo. Eu tenho aqui, né, essa cabra e aí eu quero vender, eu dou um lance inicial, ó, não vendo por menos e aí dou um valor, desse valor. E aí as pessoas vão dando o valor até que venda, tá? Bom, e a Pró falou também que ia falar aí sobre a festa do vaqueiro, né? Em Jaguara. Então, nós até já vimos lá em festas tradicionais de Feira de Santana sobre a festa do vaqueiro em Jaguara, tá? Essa festa surgiu através da iniciativa do vaqueiro José Ribeiro dos Santos, conhecido como Seu Zezé, tá? E surgiu da vontade dos vaqueiros locais, né? Que eles tinham aí de poder se reunir na própria cidade, pois precisavam se deslocar para vaquejadas em outros municípios. Então, o que é que eles pensaram? Como a gente tem vaquejada em outros municípios vizinhos aqui de Feira, como, por exemplo, Serrinha, né? A vaquejada de Serrinha é uma vaquejada muito famosa, inclusive, ó, em outros estados do Brasil. Tem pessoas aí que vêm de outros estados para a vaquejada de Serrinha, tá bom? Mas, como aqui em Feira não tem, aí o que foi que esses vaqueiros pensaram e Seu José Ribeiro, que é conhecido como Seu Zezé, foi lá e fez. Eles criaram, tá? Uma festa onde eles podiam se reunir na própria cidade deles sem precisar viajar para outros municípios, tá bom? É uma festa tipicamente local e tem algumas atividades, como a vaquejada, corrida de argola, a missa do vaqueiro, tá bom? E é uma festa, tá? Que as próprias pessoas da comunidade ajudam a arrumar, onde é lembrada também a figura ali do vaqueiro, a importância da figura do vaqueiro ali para a cidade de Feira de Santana, certo? E também tem o desfile, inclusive, na aula de festas tradicionais. A PRO mostrou para vocês o desfile dos vaqueiros de Jaguara, não foi? Então, vamos lá. Agora, ó, a PRO vai compartilhar com vocês a tela de um jogo, tá certo? Esse jogo, tá? Que a PRO vai compartilhar agora. Deixa a PRO ir compartilhando aqui. Esse jogo, vocês podem pedir depois a PRO para estar fazendo com vocês, ou vocês podem também fazer mesmo em casa com o papai e a mamãe, tá? É um joguinho sobre aí a pecuária, tá bom? Aí, de início, a PRO vai mostrar como é que funciona o jogo e depois a PRO brinca aí para tentar diminuir o tempo. Então, ó, você vai acertar apenas nas imagens relacionadas à pecuária. Então, ó, gado é relacionada, ó. A gente clica em cima. Vamos ver? Tudo que for relacionado à pecuária. O que não for, não pode clicar, tá? E tem que ser rápido. Ó, fruta não é. Leite é. Aqui, alface já não é. Gado é, ó. Carne também é. Carne, ó. E aí você tem que ser rápido. Leite. Tá vendo? E aí vocês podem estar fazendo em casa, vocês podem estar fazendo aí na escola com a PRO. desafiar aí os coleguinhas. Ovo, galinha, gado, ó. Ovo. Só o que é relacionado à pecuária, ó. Olha lá. Aqui não é, aqui é fruta. Olha lá. Entenderam o segundo ano como é o jogo? Então, a partir de agora, a PRO já vai brincar aqui como se representando o segundo ano, tá? Vamos ver se a PRO ganha. Olha lá. Esse não é. Olha lá. Esse não é. Tem que ter cuidado pra não apertar na imagem errada. Se apertar na imagem errada, vai perder. Estão vendo como é? Vamos só mais uma mão? Vamos ver se dá tempo ainda em mais uma mão? Dá. Olha lá. Tem mais um nível, ó. Olha lá. Olha lá. Eu apertei alguma coisa errada. Ó, o segundo ano disse que a PRO perdeu, ó. Então, deu pra entender, né? Segundo ano, como é aqui esse jogo? A PRO vai dar pausa aqui agora, tá? Segundo ano, então, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá bom? Lembrar, tá? Que tudo que a PRO falou hoje é a respeito da pecuária. se tiver mais alguma dúvida, vocês podem anotar, perguntar, trocar ideias aí com os coleguinhas, tá? Lembrar aí que as crianças mesmo que moram no distrito, que moram na zona rural, nos bairros rurais de Feira de Santana, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam da aula de hoje, falando um pouquinho sobre essa atividade econômica que é tão importante, que é tão presente aí, né? Nas zonas rurales, rurais aí de Feira de Santana, tá certo? Já que a pecuária também é tão importante, foi tão importante aí na criação da cidade, é tão importante também na economia de Feira de Santana, tá certo? E, ó, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem e até a próxima aula. Tchau, tchau, segundo ano! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!